Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu tô com o Arthur, o Arthur tá participando, meu primo, então se você gosta de vlog, deixa bastante like e se inscreve no canal, né Arthur? Sim, deixa um joinha, deixa muito joinha, deixa um joinha, deixa um joinha, 100 mil likes, 100 mil likes, 100 mil likes, olha gente, o Arthur, ele é filho da minha prima, Tamiris, né Arthur? Aí ele falou que queria participar do meu vídeo também, não era, Tutu? Olha a cara dele como é linda, aí a Yasmin aqui é doida por ele, ó, ela não pode ver ele, que ela fica toda feliz, tu gosta dela, Arthur? Sim, é o Batman, é o Batman, é o Batman, é, gente, hoje eu fiz esse bolo mole aqui, ficou uma delícia, aí gente, eu pego e tiro as cascas todas, eu pego hoje, porque eu gosto só coisa no meio, e o Pedro gosta das cascas, eu pego lá essa também, nossa, não gosto não, aí eu pego só a parte do meio, ó, ficou uma delícia esse bolo, viu? Ficou uma delícia, gente, acho que esse é o quarto pedaço que a minha mãe tá tendo, gente, o meu pai passou por assim, gente, Pedro tá me entregando, né? Oi, gente, hoje já é sexta-feira, e mais um dia, a Yasmin acordou cedinho, mas hoje ela acordou bem cedo mesmo, quase que não sai, ela acordou era umas seis e dez, aí agora é seis e meia, eu tomei meu banho, sabe como foi, gente, que eu tomei meu banho? Coloquei a cadeirinha dela em frente da porta do banheiro, coloquei ela e fui tomar meu banho olhando ela, vida de manhã é assim, né? Agora a gente vai dar um passeiozinho aqui no meio da rua, pra levar um banhozinho de sol, né, amor? A gente já voltou do passeio, a gente foi lá na minha mãe, ficamos lá na rua passeando com ela, e agora eu tô fazendo um café, gente, aí eu tava fazendo um café com ela no braço. Eu vim pra casa logo, por causa que agora é sete horas, porque ela tava, parecia que ela tava com sono, mas ela chegou aqui e nem quis mamar, nem nada. Aí eu tô fazendo um café, gente, aí eu, quando eu tava colocando a colher de café aqui no negócio da cafeteira, ela bateu na minha mãe, caiu um monte de café, que eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, gente, ó, caiu café aí no chão, e aqui no fogão. Aí eu que lute, né, caiu até na minha roupa, só que deu pra limpar. E eu tô falando baixo, gente, porque o Pedro e o Lessa ainda tão dormindo. E eu vou até na mãozinha dela, gente, tem café, porque não dá pra vocês verem. Mas eu vou banhar ela agora. Gente, a Yasmin dormiu, eu nem banhei ela, eu só balancei ela no braço, ela tava com um monte de soninho, uma bichinha. E ela dormiu. Mas eu não sei até que horas que ela vai dormir, porque a rotina dela tá mudando, como vocês podem ver. Antes ela não acordava tão cedo assim. E ontem, hoje, ela acordou, ela já vinha acordando cedo, mas era um de sete e meia, um de oito horas. Que antes, gente, aí a Yasmin acordava nove horas, nove e meia. Aí ela já vinha acordando cedo, mas eu sei que é porque ela tá dormindo cedo, ela tá dormindo oito horas da noite, gente. Quando é oito horas, ela já tá dormindo. E ontem, ela dormiu, gente, era um de sete e meia da noite. Tipo, não foi nem oito horas, aí por isso que ela acordou bem cedo hoje, né. Aí agora ela dormiu, agora deixa eu ver aqui que hora é. Nossa, não dá pra me ver não. Ah, sete e quarenta. Aí eu não sei até que horas que ela vai dormir. Vou ver, né. E vou adorçar agora o café, pra deixar o café pronto. Porque daqui a pouco o Laércio... Porque assim, gente, que normalmente quem faz o café aqui é o Laércio. Por quê? Porque ele gosta de um café mais doce. E eu já, assim, pra mim... Não é café amargo, mas só que quando eu faço o meu café, pra ele fica amargo. Pra mim fica normal. Mas aí por isso, aí eu sempre deixo. Quando eu faço o café, eu deixo pra ele adoçar, né. Porque ele adoça, aí pra mim fica bom. Mas eu adoçando pra ele ficar ruim, né. Porque tipo, como se fosse amargo. É engraçado. Aí ele que faz o café. Como eu já acordei cedo, eu fiz, né. Eu vou deixar só pra ele adoçar, mãe. Gente, olha quem acordou. Já tá tocando seu violãozinho. Ela acordou agora. Ia dar nove horas. E gente, quando ela deitou, eu fui também deitar um pouco. Porque... Senão eu ia ficar com muito sono. Ia ficar muito cansada. Ela não dormiu muito não. Só dormiu mó... Deu um roxilinho de uma hora, né. Por aí. E... Aí agora o Laércio... É nove horas. O Laércio foi comprar pão. E é engraçado, né, gente. Quando você acorda cedinho, parece que o tempo passa... O dia dura mais, né. É engraçado. Essa aqui é a coisa mais gostosinha de mão. Aí vou merendar, né. Depois eu vou dar o banhozinho dela. Porque eu não dei mais cedo, né. Porque ela dormiu. Olha, gente. Eu já arrumei aqui a cama. Troquei os pães. Troquei o do Pedro. Troquei a minha lá. E as minhas e o Pedro conversando. Olha aí. O Pedro com raiva, tá, gente. Por causa que ele quer ir lá pra vó dele. Gente, eu tô aqui esquentando a sopa da Yasmin com ela nos braços. Cês acreditam? Porque ela não quer estar no braço. Troquei, não quer estar sentada. Aí eu tô aqui esquentando e fazendo o almoço dela. Troquei, tô falando tudo errado. Eu tô esquentando a sopa dela e fazendo o almoço da gente. Gente, consegui esquentar a sopa da Yasmin com ela no braço. Tá aqui, ó. Nem coloquei no pratinho dela, não. Vou dar água no papo aí no mesmo. Porque ela já tá morrendo de sono. E já é 11 horas. Aí eu vou dar a sopinha dela e depois coloco ela pra dormir. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Tenho tanta roupa pra me guardar, gravar. Eu sempre tenho maior sono. E ela já tá enjoadinha de sono. Aí eu dando uma comidinha dela, ela dá uma e mais. Pra não poder fazer minhas coisas, né? Porque pensa numa luta. Então... Gente, cês acreditam que eu não tava nem conseguindo... Nem tava lembrando de finalizar o vídeo pra vocês. Então, vou passar aqui rapidinho só pra finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, deixa bastante like, tá bom? E aproveita e vai lá no meu Instagram e me seguir. Que eu vou deixar passando aqui embaixo. Também tem um link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicar que já vai direto pro Instagram, tá bom? E se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Pra fazer parte da nossa família. E não ficar por fora de nenhuma novidade por aqui, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo.